Em Araraquara, um grupo de mulheres protestou pelo fim da violência contra a mulher. Com cartazes e rostos pintados, elas chamaram a atenção para o problema que atinge todo o país. O movimento é solidário ao caso da adolescente violentada no Rio de Janeiro. É tão frequente isso que a gente está precisando acabar, entendeu? E o nosso objetivo é quebrar com essa cultura e a gente procura realmente acabar com tudo isso que está acontecendo.